A Telecabe Canal 10 se encontra presente aqui na solenidade de abertura da Expo Açú 2022 onde está presente diversas autarquias do nosso estado como também expositores de todo o Vale do Açú Aconteceu na noite do dia 29 de julho a solenidade de abertura da Expo Açú 2022 que foi realizada na Arena Denox Conversamos com autoridades presentes no evento Bom, primeiro quero cumprimentar todos e todas que estão nos acompanhando através das redes sociais e dizer da minha imensa alegria de estarmos aqui mais uma vez no Vale do Açú na querida cidade de Açú por ocasião exatamente da abertura da segunda edição da Expo Açú E realmente a alegria é grande porque nós fizemos a primeira edição em 2019 Vieram os tempos difíceis de pandemia e agora em 2022, graças a Deus, o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Agricultura Familiar E agora em Parna, a Imaté, Idema e Diarne, junto com a FAERN estão retomando o circuito estadual das exposições agropecuárias onde a Expo Açú exatamente faz parte O governo do estado está investindo diretamente aqui no apoio a essa iniciativa que é do governo do estado e que conta com a parceria muito importante da prefeitura mais de 250 mil reais Essas exposições, elas são necessárias, elas são importantes porque o objetivo delas é exatamente incentivar, fomentar, apoiar as atividades no campo agropecuário, no campo da agricultura familiar É uma exposição que também reúne as atividades culturais, mas tem o foco voltado para o fortalecimento da pecuária para o fortalecimento da agricultura familiar através da presença de outros agentes importantes, como por exemplo o BNB como por exemplo a GN, que é a nossa agência estadual de fomento porque fomentar, incentivar o setor passa por o governo promover oportunidade de capacitação pelo governo promover a democratização do crédito Isso é fundamental para que a gente possa fazer essa cadeia produtiva avançar A Telecab Canal 10 continua aqui na Expo Açú Estamos aqui com o nosso deputado, o Jorge Jorge, após dois anos de pandemia, após vários momentos de aflição na nossa sociedade e no mundo Como é que o senhor analisa a realização dessa feira, não só para a Açú, mas também para o Vale Sabendo que o Vale do Açú é um vale rico para toda a agricultura e pecuária Boa noite Boa noite, olha, é um evento que eu tenho um carinho muito grande Existia as grandes feiras em Natal, em Parnamirim E conseguimos trazer pela primeira vez em 2019, já no governo da professora Fato Na primeira Expo Açú e agora infelizmente esses dois anos pela pandemia não foi feito Mas agora a segunda edição e é um sucesso, a participação popular, a participação dos agricultores, produtores, criadores Que é uma das maiores bandeiras do Vale do Açú Então essa feira ela representa a nossa essência, representa esse trabalho que o Ombro do Campo faz Quero aqui agradecer ao governo do estado, a prefeitura municipal do Açú em parceria para realizar esse evento E vou sugerir à governadora para o ano que a gente possa rodar o Vale Outros municípios recebam também essa feira Porque acho importante a integração de outros municípios aqui do Vale do Açú para que possa realizar essa feira também Aqui tem qualificação, aqui como bem dito por Nelson, a gente treina as pessoas ou pequeno agricultor através das palestras De eles realmente poderem ter a técnica para eles terem a oportunidade para tirar o atravessador desse meio de campo E eles realmente serem o provedor do seu ganho, o provedor da sua produtividade Então a cidade do Açú agradece a parceria e aí é um sucesso Porque todo o investimento que a prefeitura municipal do Açú, como do governo do estado, tem na cidade do Açú Nas pessoas, ela está dando resultado porque está trazendo realmente oportunidades nunca vistas na região do Açú É como eu digo, eu acho que é uma oportunidade única que a cidade está tendo Não só de qualificar as pessoas, mas de mostrar que o mercado está aberto para eles quando eles tiverem essa qualificação E esse é o momento, está aqui já várias oportunidades de compras, de vendas, de tratores Então realmente vocês veem que as pessoas que estão lá fora vendo o investimento, vendo as novidades nos instantes Realmente vai fazer com que aquele dinheiro que estava guardado, ele realmente seja para a produtividade, para a sua produção Então realmente é um momento muito importante, é o apoio do governo do estado, da governadora Fato, do deputado Jorge Soares Num momento realmente de retomada da economia Então a população está aqui presente, mas não tem só a população em geral Tem grandes investidores esperando esse momento para gerar emprego e renda Doutor Gustavo, e como o senhor analisa após dois anos, qual o sentimento de ver um evento sendo sucesso Como está sendo esse primeiro dia de Açú Como gestor, é uma felicidade, porque rever as pessoas com um sorriso no rosto Vendo oportunidades à sua frente, depois de um momento de uma recessão econômica, de perdas familiares As pessoas estão alegres, as pessoas estão querendo investir, querendo abrir seu negócio Querendo ter uma oportunidade na vida para mudar os caminhos da sua família em um momento de dificuldade A gente fica muito feliz enquanto gestor, e a gente vê realmente que é importante o investimento da prefeitura E eu vou dar um dado importante agora para vocês Hoje nós recebemos da Fé Comércio o dado do São João de Açú do impacto econômico Gerou na cidade do Açú 72 milhões de reais Então, para vocês verem a importância que é o investimento da prefeitura e do governo do estado Num evento como esse, porque vai trazer realmente proventos à nossa cidade E isso faz com que quem está lá fora, quem está lá na ponta, também está recebendo Obrigado